Mr. Catra, ainda no jardim de infância, foi eleito o rei da putaria ao fazer suruba com a professora. Um dos rostos mais conhecidos no funk e no cartório pra registro de bebês. E hoje ele está no Conversa Jogada. Mr. Catra, é um prazer, meu parceiro. É um prazer tudo mesmo, querido. Muito bom estar com você de novo. Eu sou fã do seu trabalho, já foi até no seu show. Eu sei que é clichê, mas todo mundo pergunta. A contagem atual de filhos, quanto está? Trinta. Trinta. Quero começar já te dando um presente, em nome do programa, em nome do The Noite. Eu tenho aqui um adesivo de família pra você botar no carro. Muito obrigado, você tá incrível. Presente do programa. Pô, valeu mesmo, uma satisfação. Adesivo, cara. Adesivo mesmo. E como eu sei que... Pode ser que esse adesivo acabe ficando velho. Eu já trouxe aqui um rolo de criança. Ah, isso aí. Pra você poder ir atualizando. Pra você poder ir atualizando. Aí com esse rolo de criança, pra cada ano vai dar certo. Muito bem. Não dá pra não precisar envelhecer. Não, não. Dá pra ir atualizar. Aquele rolo eu acho que aguenta dois anos. Cadê a produção? Pode não precisar deixar o Cata enrolar tudo. Vai levar dois anos pra ele enrolar tudo. Se bem que tem experiência em enrolar, né, Cátra? É isso aí. da gente chegar chegando com esse nosso jogo, que é Encapando o Boneco. Opa! Que isso? O jogo do Encapando o Boneco é pra gente ver se você sabe, finalmente, encapar o boneco. Epa! Não, não, não. Não, não, não. Aqui, Cátra. Eu tô totalmente contra a minha religião. Não, o quê? É o quê? Esse negócio de não, meu irmão. Não pode associar isso aí a duas coisas. Isso aqui é bexiga de aniversário. Isso aí é uma fruta. Você não come banana, Cátra? Não, não. Só em rodelinha. Ou então amassada. Tá bom, tá bom. Eu trouxe outra coisa aqui. Trouxe a réplica do membro do Kid Bengala. É isso, filho. Que coisa horrível, cara. Não, tem um guardão aqui dentro da calça. É igual, é bem parecido. É um canivete, perdeu esse aqui. Acho que não é nada, hein? Tá bom, vou tirar esse aqui. Esse aqui você não quer, então? Não, por favor, pode levar. Eu vou deixar ele aqui te olhando. Olha aí, Cátra. Sai pra lá. Sai pra lá. Porra, tá maluco? Cátra, você tá sempre com projetos novos. E eu vi que tem até um filme sobre a sua vida. É isso aí. E o seu filme, ele vai ser mais... Vai ser ação, suspense ou pornô? Uma mistura de tudo, né? Uma mistura de tudo. Putaria tem que ter um pouco. Não, putaria, mas na classe. Na disciplina. É, uma putaria... Uma putaria artística. Putaria artística. Não tem um nu artístico? Sim. É, eu resolvi fazer uma putaria artística. Bonito. Quem sabe é um gênero novo, né? É um gênero novo. Você, como o rei da putaria, é uma ótima deixa pro nosso próximo jogo, o rei da sexo-holândia. Você agora é rei, mas você já era papa, né? É. Você tinha uma seita, né? É, da buceita. Então você aceita ou você não aceita. Isso. O que vai acontecer nesse jogo é o seguinte. Você é o rei da sexo-holândia e tem os súditos que vão querer tirar dúvidas com você. Como todo rei, você deve ter também uma concubina. Você tem uma escrava sexual. Pode entrar a concubina. Isso, aí sim. Agora é legal. Agora é legal. Agora viu como é que ele dá as coisas? Viu como é que ele deixa o cara satisfeito, feliz. Isso é coisa boa. E você tem também, como todo rei, você tem um súdito pra lhe entreter. É. Ele vai te tragar, ele já quase tropeçou. É, porra, fica por aí mesmo. Esse aí é o gozo da corte. Não, 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 não. Mas o primeiro é o gozado. Nós temos aqui o primeiro morador da sexo-holândia. Fala, minha filha. Mas o padre, me convidaram pra uma suruba, mas eu queria saber quais são as regras da suruba. Fira, pra você que é uma menininha, suruba não tem regra. Entendeu? Suruba, você tem que treinar bastante. Eu vou te dar um treinador bom, o gozo da corte. O gozo da corte aí vai te treinar para a suruba do reino. Entendeu? Então tá solucionada a dúvida. Mais um morador. Coitado. O que é isso que fizeram com você, rapaz? Catra, eu tenho uma pergunta. Eu quero muito ir pra cama com duas mulheres. O problema é que eu não tenho cama. É, então eu vou lhe falar. Arruma uma mulher gorda e uma magra. Que a gorda, a magra você pega e a gorda se descansa em cima. Entendeu, meu filho? Aí são duas mulheres e meia. Pode entrar. Temos mais uma moradora. Oi, dona Dilma. Como é a senhora? Eu vou muito bem. Eu vou muito bem. Você é virgem? Eu sou. Mas eu prometi pro meu namorado. De que eu não vou morrer antes de se transar. Começa transando agora. Começa a senhora, começa transando agora. Mas realmente... O tempo está acabando. Faça igual a Dilma. Sacanagem com o povo. Um montão de gente dura. Ela senta em cima e tá tranquilo. Te amo, manda um abraço pro Lula. Obrigado. Mais um, pode... Cuidado. Olá, catrão. Tá vendo pra que serve o bobo? Você tá vendo agora? Você entendeu pra que serve o gosto da corte agora? Toma uma gozada. Toma uma gozada e leva. Vai embora. Vai. Você já... Já teve no samba com Arlindo Cruz. Já teve em sertanejo. Também o rock. Na verdade, já tinha uma banda e agora tá... É, eu tive a primeira banda o Beco, depois eu montei Catras Apóstoles, agora tem Catras Templários. Esse ano, então, tem muitas novidades, porque tem o rock. Tem, tem o rock. Tem música nova com aquele key. Tem meu DVD de 25 anos também. Eu sou muito fã das suas músicas e principalmente das paródias. Por isso é hora do nosso Karaokê da Putaria. Oh, vamos lá. Catra, temos ali a nossa máquina de Karaokê da Putaria. Eu vou falar o nome e vamos ver se tem a versão. E se tiver, você já entra e canta. Ok. Kiko Zambianchi. Se meu pau não parar de crescer, vai passar do joelho. Tem uma romântica, hein? Tem. Vamos lá. Vou gastar mais de um milhão com as vagabundas por aí, pra me ver sorrir a putaria todo dia. Para, vou. Eu só quero é meter e quando amanhecer eu vou gozar no seu rabo. Tem versão de alguma que tocou em novela? Tem. Gabi Amaranto. Gabi Amaranto. Minha irmã. Is my love. Is my love. Se eu botar meu pau na vitrine, elas vão gritar. Que piroque enorme. E também não podemos esquecer de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes? É, tem Vinícius de Moraes. Um momento, poesia. Vamos lá, por favor. Uma mamada de manhã. Raus com sabor de hortelã. Pra relaxados no cancã. O natural de Amsterdã. Bonito, bonito. Fiquei emocionado, cara. Bonito. Eu sou muito fã desse seu trabalho com paródias. Inclusive, eu fiz uma também. Eu ficaria honrado. Posso? Por favor, por favor. Ficaria honrado, cara. Eu fiz uma do Lucas Lucco. Essa piroca é pra você sentar em cima e descendo. Metendo. Eu botei só a cabeça e ela já tá gemendo. Metendo. Eu deixei meu pau lá dentro até a chota ficar ardendo. Metendo. Tá boa? Gostei, meu. Porra, muito boa. E o Lucas vai gostar também. Vai gostar também? Catra, valeu. Obrigado, meu velho. Meu Deus. Não tem Catra. Não tem Catra.